O Namubhagavate Vasudevayam O Namubhagavate Vasudevayam Jai Agora eu vou colocar o nome aqui Jai Então, muda um pouquinho, começando Aqui O Trichurado Gosham Maharaj Vamos começar agora Então ele fala Enquanto o Mahaprabhu Perdão Enquanto o Krishna estava no Prakritalila, ou seja Nos seus passatempos Manifestos, aqui Ele ficou muito Estupefado Ele ficou muito surpreso com amor de irada Isso era uma coisa Que ele realmente não entendia como irada Ele podia amá-lo tanto Na realidade Esse amor de irada Excedia qualquer coisa E ele Porque Krishna Ele fala Ele sempre achou que ele era o rei do amor Fonte do amor Ou seja, tudo emana dele Então ele pensava Então como realmente Ela pode ter esse amor por mim Então Ele entra Numa crise existencial Segundo o Trichurado Goshamaraj Ficou em crise E aí Ele pergunta Será que eu sou realmente O rei do amor? Será que? Porque parece que esse amor de irada Supera qualquer coisa que eu já Tenha experimentado Então se diz que irada é o guru De Krishna Então irada é que ensina Krishna a dançar Irada que realmente Mostra Krishna como ele tem que amar Então Aí Diz-se que Krishna Na arte do Sada Um espaço da Bhakti Para a molda Por Goshamaraj Ele conta Ele fala que Krishna Ele vem a esse mundo material Para desempenhar essa função Bomparitranayas Radunam Vinachachadushkritam Ou seja Ele vem justamente Para Proteger Os seus devotos Se aniquilar As forças negativas Algo assim E também ele vem dar prazer Aos seus devotos Então aí Krishna fala Eu vim Aí eu Falei o Bhagavad Gita Eu matei Todos esses demônios Eu acabei com Diminuir o fato da terra Mas Eu estou insatisfeito na realidade Porque eu não consegui Reciprocar Com amor de irada Eu não consegui realmente Experimentar esse amor Então por isso Eu vou voltar Eu vou voltar E quando eu voltar Eu quero voltar Para experimentar isso Eu quero entender como isso funciona Então aí ele E ele tinha que voltar Na forma É também De um devoto Ele ia voltar Ele ia voltar Na forma De um saniassi De um devoto De um praticante mesmo Então ele falou Eu vou rodar Na poeira de brindava Eu vou cobrir o meu corpo Com essa poeira de brindava E aí E Rada Ela fala Não, não Eu não vou deixar você fazer isso Eu vou cobrir o seu corpo Então a gente vai estar junto A gente vai estar junto E eu vou cobrir o seu corpo Aí Por isso Dourado E vou cobrir o seu corpo Para que você não Não role na poeira Para que o seu corpo Não toque na poeira de brindava Então é por isso Então por isso ele vem Ele vem para provar o amor mais elevado Agora tem um propósito secundário Que é Distribuir o Harinama Sankirtas Então esse é o propósito de Mahaprabhu também Ele quer distribuir isso Para todos Ou seja Ele não quer que ninguém escape Da inundação do amor divino Ele não quer que ninguém escape Cesar Maratzi fala que como Por isso que ele fala O vulcão dourado do amor divino Ou seja, quando o vulcão explode Então as lavas As lavas vêm e queimam todo mundo Então não tem jeito de você escapar Não tem jeito de você escapar Se você está perto do vulcão O vulcão vai te pegar É algo assim Então o Christian quer pegar todo mundo O Mahaprabhu quer pegar todo mundo Com um santo nome Então foi por isso que ele sai Ele sai Do Ele sai de novo para o mundo Do Srivassanga Então no Srivassanga Era algo muito mais restrito Nem todo mundo podia participar do Srivassanga Nem as pessoas que tinham muita qualificação Podiam participar ali E era bem assim estrito Mas quando o Mahaprabhu sai Aí não, aí todo mundo vai participar Mas que o Mahaprabhu fala Olha, eu sou como um jardineiro Eu estou distribuindo os frutos do amor por Deus Namomarra Vandanyaya Krishna Prema Estou distribuindo tudo isso Mas tem muitas pessoas que estão escapando Vão embora sem o fruto Porque eu só tenho duas mãos Então eu preciso recrutar Vocês tem que participar disso também Vocês tem que distribuir isso também Era como o desejo de Mahaprabhu Então é essa É a A ideia Mas Krishna, como eu falei Está numa crise E na realidade Krishna tenta roubar as emoções de Krishna Por quê? Porque Krishna é um ladrão Hari Então Hari é um ladrão Ou seja, esse é o nosso Deus Nessa história que vocês chamam de conta Que dois Oficiais Do exército Lá da polícia Estão discutindo Dizem Que chato, o nosso Deus é um ladrão A gente está meio sem moral Imagina, a gente está combatendo os ladrões Mas o nosso Deus é um ladrão E aí um fala Tudo bem, mas ele está roubando o coração Então isso é muito bom Ou seja, é bom que ele seja um ladrão Então na realidade Então na realidade Esse tipo de Amaraj Fala que um ladrão Ele é muito esperto em se esconder E ele Ou seja, ele tem essa pele escura E ele vai se esconder Ele vai se esconder aí na forma De um sado Ninguém vai se confiar de um sado Imagina, se você é um Sanyasi Inclusive Ravana Quando ele quis Raptar a Sita Ele se disfarçou Quando ele quis sequestrar a Sita Ele se disfarça Na figura de um sado E quem vai desconfiar de um sado Você chega lá um sado Depois vai roubar o banco Ou até aqui, por exemplo Até aqui no ocidente Porque eles não tem muito conceito de um sado Mas se você vai com essas roupas Assim, monásticas As pessoas não vão desconfiar Que você vai roubar o mercado Ninguém vai se confiar Então é isso Esse disfarce Ele se disfarçou como um sado E ele Ele roubou O coração Gerada Então os mais queridos Gerada O procuraram Não foi Difícil encontrá-lo Por isso Essa Esse propósito Que Tupramaraj Está colocando Que Krishna se esconde E realmente É E fica Isso é como o Goralila Bom, agora O pedido de Adwaita Acharya para o nascimento de Nimai Na verdade A gente sabe Foi Adwaita Acharya que pediu Ou seja Já era a hora do Do Yuga Avatar Aparecer O Mahapraburi Já ia aparecer De certa maneira Mas aí coincidiu Com o pedido de Adwaita Acharya Ele gritou muito Ele falou muito forte Assim Gritou muito Para que As pessoas pudessem Ter essa oportunidade De escutar o Santo Nome Porque Na realidade O Santo Nome Segundo o Chitana Bhagata Fala que Ninguém mais Cantava o Santo Nome Você não escutava o Santo Nome Era uma coisa assim Você escutava As pessoas estavam Preocupadas Com outras Adorações E não E ninguém queria Adorar a Sri Hari Então por isso O Mahapraburi O Mahapraburi Ele vai Ou seja Adwaita Acharya Por compaixão Ele vai Oferecer Água de Tula Se com É Com folhinha de Tula É Água do Ganges Com folhinha de Tula Se a sua Shala Gramsci E aí Em algum momento É Krishna Ele vai se manifestar Como Titano Mahapraburi O pedido também De Adwaita Acharya Por isso Se fala que Adwaita Acharya Ele não pode dar o prêmio Assim Ele Porque ele chama Ele chama Uma das explicações É essa Que ele chama a Titano Mahapraburi Para entregar o prêmio Claro Ele pode Porque ele tem prêmio Mas ele chama A Mahapraburi Para que entregue o prêmio Ou seja Como Seguindo esse Esse conceito Do Duga Dharma Vai dar o prêmio Goura O Goura Prêmio Um prêmio Que Realmente muito Difícil De você Conceber esse prêmio De Mahapraburi Então Aí está falando isso Realmente que isso Que o mundo inteiro estava Confundido Para a energia ilusória Imagina Energia ilusória Não é coisa Tão fácil De você escapar dela E Realmente Os Vestinavas Eles perguntaram Como será Que essas pessoas Vão escapar disso Elas estão De certa maneira Hipnotizadas Pela gratificação Dos sentidos Elas só querem Gratificar os sentidos E Tudo E tudo Que Elas fazem É para isso Ou seja Elas estão adorando Durga Estão adorando Vários tipos De semideuses Para a satisfação Dos sentidos Então Mahapraburi Queria Perdão A doente da senhora Queria que isso mudasse Os Vestinavas Queriam isso também Então Como elas Então essa era a pergunta Como Elas seriam liberadas Quem poderia ajudá-las Titania Mahaprabhu Titania Mahaprabhu É como Titania Mahaprabhu Como um super herói Super homem Uma coisa assim Então Existem os heróis Do Goralila Mahaprabhu Nitenanaprabhu Adwaita Acharya São heróis Cada um tem os seus super poderes Para nos ajudar E esse poder Do Acharya De Adwaita Acharya Foi realmente chamar Titania Mahaprabhu Então ele Até Mahaprabhu Nesse passatempo Que a gente já viu Outra vez Que no momento Adwaita Acharya Mahaprabhu Ele presta muito respeito A Adwaita Acharya Que era um pandita Um pandita Que era muito elevado Todo mundo tinha muito respeito Por ele Mahaprabhu também Dava respeito a ele E ele não gostava Então ele Começou a pregar A filosofia do Eita Vada Imagina E E ele falando Não Você Você precisa Ter Guiana Guiana é superior ao Bhakti Algo assim Mahaprabhu fica muito bravo Vai lá Começa a bater nele A gente viu isso Ele Pula no Gandhi Atravessa o Gandhi Danado Com Nita Nandaprabhu E vai lá Começa a bater em Adwaita Acharya Dá tapa na cara de Adwaita Acharya Rarida Astak Eu via isso Não sabia o que dizer Maraprabhu Interna Nandaprabhu Ria muito alto E Que é Sati? Sati mata? Sita 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 Takurani Sita Takurani ela Ela fica apavorada Ela fala Não, por favor Não mate esse velhinho Não mata ele não E aí Nesse momento Mahaprabhu fala A Adwaita fala E aí cara E aí Mahaprabhu Cadê o respeito que você tinha por mim? Cabou, cabou Agora eu estou sendo castigado por você Agora a gente está na posição correta A Adwaita Acharya Inclusive ele De certa maneira ele rejeitou os filhos dele Que não seguiam Mahaprabhu Tem toda essa história É porque realmente Tia Adwaita Acharya Ele é Ele Ele vem Com esse Com essa função Tem essa função Preparar O campo Para Tietana Mahaprabhu Diz que nesse momento Poucos Vashinavas Estavam discutindo os tópicos Sobre Krishna Ganges Poucas pessoas eram conscientes de Krishna E todos os Vashinavas tinham muita Muita compaixão Essa é a característica do Vashinava Ele tem compaixão pelas entidades vivas Ele é paraduca do que? Ou seja, ele fica infeliz quando Uma pessoa está sofrendo Essa é a característica do Vashinava Contrário Uma das pessoas que fica feliz Quando vê algum sofrimento de uma pessoa O Vashinava ele fica infeliz Quando ele realmente percebe Que as entidades vivas estão perdendo A sua A sua oportunidade Se conectar com Krishna Que vão ter que nascer muitas vezes Que realmente estão muito distantes de Krishna E o líder dos Vashinavas Era do Itacharya Ele era Conhecido como o melhor exponente Do Guiana Do Bhakti Do Vairagya Então aí Do Itacharya ele começa a considerar Como a gente vai poder libertar eles de Maia Então ele falou Somente Krishna pode livrá-los E aí foi como eu falei Com Tulasi 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 manjares Tulasi manjares Iago do Ganges O poder de Tulasi É tão grande Imagina Que se você oferece Uma Tulasi Uma manjares de Tulasi Com duas folhinhas assim Uma de cada lado É isso que Krishna fica endividado com você Ele não sabe como vai retribuir isso Só por oferecer isso Por isso que ele fala Ou seja Você pode oferecer folhas Se você oferece uma folha Eu já fico muito feliz Mas essa folha Não é a folha de Banaleira É a folha de Tulas Ou seja Krishna quer essa folhinha de Tulas Por isso é muito importante Se a gente pode oferecer isso Desse jeito Tulas fica Perdão, Krishna fica endividado com a gente Bom Então Dittacharya Ele sabia disso Então ele começa a oferecer Ele vai no mais potente A água do Ganges E Tulas Todos os dois são Tadias São eternamente desconectados com Krishna Aí está falando aqui Ele sabia muito bem Que quando o senhor Krishna fica em dívida com o devoto Ele se vende para aquele que lhe oferece uma folha de Tulas E uma palma cheia de água E uma palma cheia de água Um pouco de água com tudo Então ele começou a fazer isso E com a sua voz muito alta Muito forte Ele chamou a Mahaprabhu Ou seja, ele chamou Krishna para se manifestar Então se diz que o local onde a Dittacharya adorava a sua Chola Gramstila com a água do Ganges e Tulas É atualmente conhecido como Babla Babla E é perto de Shantipur Na bengala ocidental Então se diz que Krishna fica satisfeito com essas orações de Mahaprabhu Perdão, de Adorita Tcharya E ele vem na forma de Mahaprabhu Então ele vem aí no ano de 1486 Depois de Cristo, claro No Falguni Purnima Nesse Purnima Bom, então em 9 do Ipia havia uma grande personalidade O Jagannath Mishra Que era o pai de Mahaprabhu Então ele é Vassudeva Vassudeva Maharaja Ele é como Vassudeva Maharaja Então ele era um Brahma Muito erudito Ele sempre estava ocupado em atividades transcendentais E ele possuía todas as qualidades bramínicas Então Mahaprabhu ele vem de uma família bramínica Assim também como Nityananda Prabhu E a sua esposa Sati Devi Era uma casta Era uma mulher muito casta Dedicada a servi-lo E é considerada como a mãe do universo Sati Devi Então se diz que Sati Mata Ela teve 8 filhas antes Como também Repetiu na história do Krishna Lila Então foram 8 filhas E todas elas morreram após o nascimento E logo depois aparece Vishwarupa Que é Baladeva, Balarama Ou seja, é o irmão de Krishna que está nascendo Então ele nasce como o irmão mais velho de Nimai E... Bom, eles ficaram um pouco mais confortados com Vishwarupa Que e Vishwarupa é a expansão de Balarama Aí se diz que Tietramahaprabhu ele entrou então nos corpos de Sati Devi, Jagannata Mishra Sati Devi, Jagannata Mishra E nesse momento se escutava Jaya, 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 né Nas bocas de Ananta, né Ananta Secha Então isso, então Sati Mata, Jagannata Mishra Eles escutaram isso, né E era como se fosse um sonho Então os corpos de ambos exibiam grande resplandecência Quando a gente vê que o nascimento de Mahaprabhu não é um nascimento comum, ordinário, né Ou seja, que ele tem que nascer por um sêmen, algo assim, nada disso Então é aí Krishna mesmo, né, entrando nos corpos, né Ou seja, essa energia de Krishna entrando nos corpos de Sati Mata, Jagannata Mishra E... Tá, e aí os semideuses, eles apareceram, né Eles estavam ali vendo o que ia acontecer, né Eles estavam testemunhando, né E começaram a... eles estavam invisíveis, claro, né E começaram a oferecer orações, né A Krishna, nesse momento Então, aí Mahaprabhu, ele se instalou no ventre de Sati Mata, né E disse que Sati Mata, ela mudou, ela ficou radiante, ela ficou linda, assim, né Então iluminava toda a casa, essa é uma refugência que ela tinha muito grande Então isso, então na lua cheia, ou seja, né Depois de alguns meses aí, né Na lua cheia, apareceu Siddhartha Mahaprabhu, né Então quando ele aparece, o que tá junto é o canto do Mahamantra Hare Krishna É... todo mundo cantando Hare Krishna Parece que era um eclipse, né Era um eclipse, e a gente sabe como... E eclipse são momentos inauspiciosos, né São momentos astrológicos, assim, meio inauspiciosos, né E todos os... e os devós... ou seja, as pessoas, elas cantam o nome de Hare nesse momento, né Pra... combater as... as más influências, né Então todo mundo tava ali fazendo Sankirtha, né É... Todo mundo, né, ficava Haribo, Haribo, cantando, né Hare Krishna, Hare Krishna Esse era o tom... Esse era o tom... Nesse tom... nesse som tumultuoso, então O Mahaprabhu, ele aparece, né Então os devós iam pra se banhar no Ganges, né E... e o Sankirtana começou a rolar em todo local, né Em todos os campos tinha o Sankirtana Mulheres, crianças, idosos... Dizem que era como a descrição do Sankirtana Bhagavan, né Se não me engano Era como... Viam-se milhões de cabecinhas, assim, no Ganges, assim Era... tava como coalhado de gente, assim Todo mundo tava ali cantando o Santo Nome, né É... Isso foi, claro, aí no eclipse lunar, né E todo mundo, é, cantando Hare Krishna E, na realidade, todo mundo ficou muito satisfeito Quando isso aconteceu, né Ou seja, ele veio como entregar essa... Essa inundação, né Do amor divino para todos Agora, é... Aqui é de onde? Bom... A descoberta do local de nascimento de Mahaprabhu Isso foi feita, é... Por... Bhakshantaku, né No ano de 1886 Na realidade, é... Bom... As pessoas já adoravam, né A Mahaprabhu, né No seu local de nascimento, né Do outro lado do Ganges, né Em Nova do Ico E... Isso já era estabelecido Mas... Bhakshantaku, ele teve uma visão, né Ou seja, enquanto... Em algum momento, né Bom... No seu Bajinakutir Ele teve uma visão De onde... De onde... Mahaprabhu mesmo Ele havia aparecido Então, ele... Foi consultor, né Com muitas fontes, né Assim... Escriturais Ele fez uma consulta Uma pesquisa, assim, muito... Muito... Assim... Sistemática, né E profunda E ele começou a... A chegar à conclusão Que onde ele havia visto... Onde ele tinha visto essa visão, né Era no Yoga Pita Ali tinha... Ele tinha... Ele era o local de aparecimento De Tietana Mahaprabhu E muitas coisas... Batiam, né Por exemplo... O fato... Do que ali, né Só nasciam Tulas Ali era um local de muçulmanos, né Que os muçulmanos cultivavam as suas terras, né Mas naquele local ali Ninguém plantava nada Porque ali só nascia Tulas E quando eles plantavam alguma coisa ali É... Toda a família... O pessoal ficava doente A família morria Então isso criou uma... Uma certa superstição Ou seja, que ninguém poderia plantar nada ali Então isso foi um dos fatores, né Que mais... Que chamou muita atenção de Bakshantaka E... E além disso... É... Depois... Bakshantaka ele chama de Aganadas Bajimaharaj, né É... Pra realmente confirmar, né Se ele era o local mesmo Da cidade de Mahaprabhu Diz que o Aganadas Bajimaharaj Que ele vinha... É... Sendo carregado, né No seu cesto, né Pelo seu servo, né Esqueci o nome dele Bom, enfim É... E Aganadas Bajimaharaj Dizem que ele viveu... Cento e quarenta anos Uma coisa assim E ele... E ele vem carregado, né Com... Com o servo dele, né E aí nesse momento Ele... Todo encurvado, né O servo carregava ele Parece que era num tipo num cesto Uma coisa assim Mas nesse momento Ele... Ele pula do cesto Começa a gritar Haribô, Haribô, Haribô Haribô, assim Confirmando, né Que ali era o local de nascimento De... De Chetanamahaprabhu mesmo, né Bom, é... 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 E ele pedia a demissão do seu gesto público, mas ele se recusava, que ele era um funcionário muito competente, então ninguém queria perder a Bakhtion Taku. Aí depois ele foi aqui para a Christiana Gara, isso mesmo, a 25 milhas de Nova do Ipe, Manapur. Então o Bakhtion Taku não estava em Godruma do Ipe quando teve a sua visão do Yoga Pita. Para onde ele estava, então? O grupo dele fala que ele estava em Nova do Ipe e ele estava em Nova do Ipe. A casa... A casa, na verdade, a casa de Bakhtion Taku era em Godrum, só foi construída dois anos depois. Que é o Suananda Chukada Kundia, que foi construído em 1889. A sua visão do Yoga Pita foi em 1887, estava hospedado em Rani Dharma Shala, do outro lado do Ganges. Ah, então é isso aí. Eu já tinha ouvido essa história desse jeito também, mas já ouvi de outra maneira, mas enfim. É, tem uma confusão, assim, sobre isso. É, parece que tem uma certa dúvida. Porque, bom, mesmo o Guru David já falou, lembra como falava? Ele falou isso. É, então... Bom, eu já ouvi falar que ele estava em Godrum, mas tem essa versão que ele estava em Nova do Ipe. Bom, enfim. Bom, é importante que ele teve a visão, né? Aonde não interessa muito, se foi em Nova do Ipe ou se foi em Godrum, porque a gente já ouviu essas duas versões, né? Mas tudo bem. Tá, aí quem fala que foi em Nova do Ipe, nessa versão que a gente tem aqui, é onde o Guru Kshiradas Baj Maraj fazia Baja, né? Então, o Guru Kshiradas Baj Maraj estava vivendo, trabalhando em Krishanagar, naqueles dias, né? E ele ia à Nova do Ipe, finais de semana, né? Para descobrir os locais dos passatempos de Mahaprabhu. Por isso também que ele foi considerado o sétimo... Goswami. Goswami, porque os Goswami também descobriram os locais de passatempos de Krishna, né? Então, o Guru Kshiradas Baj Maraj estava fazendo isso no Goura Lila, né? Ele estava desapontado, claro, porque os residentes de Nova do Ipe não estavam interessados no culto a Mahaprabhu. Ele fala na sua biografia, né? Que ele só prestava atenção para os seus tombos, só queriam comer, enfim, ou seja, assim. Mas aí, quando ele estava ali no Rani Dharma Shala, Martin Luther King teve essa visão de Yuga Pitta. Uma noite de sábado, o Bhakshantaka estava no telhado, aí conta direitinho aqui. Uma noite de sábado, o Bhakshantaka estava no telhado, o Dharma Shala com seu filho, Kamala Prachada, e o funcionário do seu escritório, ele estava olhando em direção norte, quando a luz brilhante apareceu no horizonte, através do Ganges, né? Dentro daquela refugência apareceu o Yuga Pitta. Bom, comprou a final, o Bhakshantaka mostrou esse local de Haganas Baj Maraj, como eu falei, né? Aí confirmou que esse era o local... E, claro, ele também fez pesquisas, assim, né? Foi assim, né? Perguntou, conversou com muitas pessoas, né? Então ali ele... Bom, em Jaganas Baj Maraj, como eu falei, ele ficou em êxtase, dançava, cantava. Aqui está a confiabilidade do local de nascimento do professor Nishi Kanta Sanyal. Bom, foi um discípulo muito erudito, né? De propósito oxidante, né? Também ele acabou escrevendo aí sobre isso também, né? Então aí ele começou a explicar assim, né? Que por que você precisa saber ao certo onde foi, né? Porque realmente é a nossa mente, né? A nossa mente tem essa característica de duvidar muito, né? Então você quer saber exatamente aonde foi, como foi, né? Quem estava lá, ou seja... Isso é a mente. A mente, ela precisa de provas, né? Então por isso também Jaganas Baj Maraj, né? Ele foi muito importante nesse evento, né? Porque ele era muito, muito poderoso, né? Um Sida Purusha, assim, que tinha todas as perfeições místicas, Jaganas Baj Maraj. E quando ele confirma esse evento, né? Então todo mundo ficou, né? Tranquilo. Então é isso. Então o que ele explica aqui é que se a gente tenta, né? A gente tem que estar preparado, né? Para entender essa natureza espiritual do local, assim, identificado, né? Como o local de nascimento de Atena Mahaprabhu. E quando a gente aceita isso, você não tem mais o que duvidar, né? Porque, na realidade, a fé no Vaishnava, né? É uma coisa... Isso tem que ser inabalável. Nossa fé no Vaishnava tem que ser inabalável. Ou seja, a nossa fé nas Escrituras tem que ser inabalável. Não é uma fé cega, mas é uma fé... É chastria estirada. Uma fé que vem do chastra, que vem dos Vaishnava. Então isso é realmente algo que a gente tem que seguir, né? Porque se você não tem fé nos devotos, se você não tem fé em Cristian, se você não tem fé no Vaishnava, você não vai adiante. A fé é esse motor que te leva a todas as direções, né? Isso é a fé. E ela vai te levar justamente a onde? A os Vaishnavos, para que você possa continuar praticando. Então por isso que ele está falando que isso é muito importante, né? E ele diz também que você não pode entender isso por você mesmo, quando você chegar lá e falar, ah, não, aqui foi, não foi. Você precisa ter essa confirmação, né? Então... Então ele fala que o Diaganadas Bojimara declara que um determinado local é sagrado. Então ele declarou isso, que esse é o local sagrado, que é o Diaganadas Bojimara. Então ele fala que realmente as pessoas deveriam desistir dessa visão, né? Achar que o nascimento de Mahaprabhu não é somente uma coisa histórica. Claro que a gente tem muitas evidências históricas, né? Isso se tem mesmo, né? Porque, por exemplo, para Krishna, né? Você pode até falar, ah, não, a gente não tem tantas evidências históricas que Krishna apareceu. Mas faz muito tempo, né? Cinco mil anos, uma coisa assim. E, ah, você pode falar, ah, não, lá está a pegada de Krishna, lá está a árvore onde Krishna pulou. Bom, aí você olha a árvore, né? Será que essa árvore é essa árvore mesmo? Será que ela está lá cinco mil anos? Você pode pensar, a nossa mente é assim, né? E aí quando vão, te mostram lá no Rada da Modar, né? Te mostram a Govardana Shila, né? Ou seja, uma pedra gigante onde tem a marca, né? Do pé de Krishna, você olha, uau. E, bom, você fica sempre meio assim. E, por exemplo, aí se diz que com o Mahaprabhu é diferente. As evidências, né, de que Mahaprabhu existiu, que ele fez todos esses milagres, que ele realmente era uma personalidade completamente extraordinária, isso existe, né? Então foram centenas e centenas de pessoas que testemunharam isso. Então tem escritos, tem, né? Inclusive se diz que os ingleses, quando liam isso, né? Eles pensavam que o Mahaprabhu era um epilético, né? Porque ele tem esses sintomas, assim, né? De epilepsia, assim, como se fosse porque ele babava, ele tremia, enfim, né? Então eles pensavam que ele babava e tremia de êxtase, né? De bava, né? O bava que ele tinha, né? Aí, tipo, o Amaraj fala que ele não era epilético, porque a epilepsia não se transmite, né? Ou seja, não se contagia. Mas, na realidade, Mahaprabhu contagiou todo mundo, né? Então isso era a prova que não era epilepsia, né? O bava de Mahaprabhu mesmo. Bom, o que ele está falando aqui? Que é importante entender aí o mérito de Bhakshantaka, né? Em esforçar-se, assim, para estabelecer isso, né? Ou seja, esse conceito é onde Mahaprabhu realmente havia aparecido. Claro, deu muito problema na época, a gente entende, né? Porque as pessoas já adoravam Mahaprabhu em outro local, né? Então isso tirava a atenção desse local, os peregrinos iam ali, né? Doações, então houve uma certa resistência por parte das pessoas. Por isso também, né? O que? Claro, é difícil você mudar a sua opinião sobre algo, né? Mas também existia todo um conceito, assim, um contexto, né? De que você precisa, bom, as doações, tudo que vinha ali, né? Então aí, para o Amaraj, ele está falando aqui que a gente não ia entender, a gente não ia saber quem foi Mahaprabhu se não fosse pelos seus discípulos, né? Porque Mahaprabhu mesmo, ele não escreveu nada, né? Se ele escreveu só o Sikshastaka, né? Talvez aí um verso ou outro, mas ele não escreveu nada, 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 né? Claro, tem gente que fala que ele escreveu um Bhagavad Gita, né? Tem umas teorias assim, mas nada foi comprovado sobre isso. Quando você pensa assim, qual é o legado de Mahaprabhu, o que ele escreveu para a gente, né? O que ele escreveu para a gente? Foi só o Sikshastaka, né? Entendeu? Ou seja, ele não deixou livros, não deixou nada, né? Então, Mahaprabhu, diretamente, ele não deixou isso, né? Mas, só bom, só o Sikshastaka, né? E esse... E dois versos, né? Do Padre Avali, né? Que é esse... Então, aqui é um verso muito importante, que fala... Ah, eu não sou um chato, eu não sou um Vaish, eu não sou um Shudra, eu não sou um Brahmachari, eu não sou um chefe de família, um Grihasta, né? Não sou Vanaprasse, ou seja, ele está destruindo o Varnashma aqui, ou seja, um revolucionário. Não tem importância se você é Brahmachari, se você é Sanias, se você é Grihasta, isso não tem a menor importância. Mas, o que tem importância? Você ser servo do servo do servo, né? Do Senhor, das corpos. Isso é o mais importante, é isso, né? Esse verso que todos os pujares, né? Deveriam cantar, né? Antes de entrar no puro. Ou seja, é um verso, assim, muito importante. A gente barra pra poder show, que a gente deveria entender que... Aí está, de certa maneira, a essência do que nós somos, né? Do que somos realmente, somos servos de Cristo. Ou seja, servo do servo do servo do Senhor, das corpos. E essa é a nossa identidade que deve ser procurada. E deixou outro verso aqui também, que não é tão famoso, mas diz que a mensagem dos Upanishads está longe dos tópicos do néctar de Hari. Por essa razão, o estudo dos Upanishads não resulta em um coração que derreta com emoções ou sintomas de êxtase. Como tremores, lágrimas, derramo nos olhos, ou nos pelos do corpo, dos olhos ou os pelos do corpo se arrepiam. Claro. Então, os Upanishads, que é como a essência das nossas escrituras, a gente pode dizer assim, os Upanishads são a parte mais importante das nossas escrituras. Isso não vai dar a você o que? O êxtase, o amor. Por isso se fala, Nikila Shrutimou Liratnamala Liratapadapakadjata. Quando o Rupa Goswami fala isso, ou seja, que todos os Upanishads estão prestando, de certa maneira, estão se refugiando nos pés de lótus, ou seja, no brilho que emana do canto do santo nome. Então, você canta o santo nome, você não precisa nem ter o trabalho de estudar os Upanishads, não precisa ter o trabalho de estudar nenhum churuto, nenhum esgrito, porque realmente o santo nome vai te dar tudo. Claro, você tem que ter esse trabalho para se estabelecer no tato, no cometer ofensa, enfim, para você poder servir os Vachinavas e se movimentar dentro do tato, a gente entende isso. Mas, de uma maneira geral, o santo nome é capaz de entregar tudo para você. A tinta, a Beda do Betatato, isso foi estabelecido por Tietana Mahaprabhu mesmo. É como esse conceito que é inconcebível, porque essa visão de Beda, de igualdade e diferenças simultâneas, isso já existia, de certa maneira. Tomado a Tchara, ele tinha esse conceito de igualdade e diferenças simultâneas. Mas, esse conceito que é a tinta, ou seja, que você não consegue entender isso, isso foi o Mahaprabhu que estabeleceu. Tanto é que ele coloca, é famoso, ele aceita a ilusão do Sr. Brahma, que está no Bhagavata, ele aceita a ilusão do Sr. Brahma, que também ele ficou iludido quando ele tentou, quando Krishna chama ele a Dwarca, e mostra vários Brahmas ao mesmo tempo para ele. Então, ele ficou iludido duas vezes e Madhuacharya não conseguia digerir isso, que o guru original da Sempradaya pudesse estar iludido. Já a Tchitana Mahaprabhu acredita que sim, porque é a tinta, ou seja, é inconcebível. Cristo pode fazer qualquer coisa. Então, esse conceito foi estabelecido, sim, por Tchitana Mahaprabhu, e é uma palavra muito pequenininha, mas que dá uma grande... faz a grande diferença na nossa Sempradaya para as outras Sempradaya. Então, isso, então, Gaudi Avastinavismo é o que, Tchitana Mahaprabhu, através dos olhos dos seus devotos. Não sei se você vê. E quem eram esses devotos? Os Goswami. Os Goswami. Então, eles que escreveram, eles que realmente... Então, se diz, né, Tchitana Mahaprabhu fala que Mahaprabhu é como, sei lá, cataratas do Iguaçu. Eu não falo cataratas do Iguaçu. Eu falo o Niagra, né? Como é que é? Niagra? Niagra, né? Essa, hein? Essa cachoeira, né, tão grande nos Estados Unidos. Niagra, né? Niagra, que é. Acho que é a maior cachoeira do mundo, né? Não sei. É a maior. É a maior. Então, então, é mais ou menos isso. Mahaprabhu é isso. É como essa cachoeira gigante, gigante. Pra gente seria aqui o caldeirão, não sei. Então, se você entrar debaixo ali, né, do caldeirão, ou seja, embaixo, quando ele cai, né, cara, essa cachoeira grande que cai, você pode morrer. Porque ele vai te afundar muito, enfim. Então, você não consegue aproveitar nada. Mas aí, como se faz um lago, né, esse lago, esse poço, né, aí sim você pode nadar no poço, você pode brincar no poço. Então, isso é o que os goçones fizeram. Ou seja, a gente não podia pegar tudo que o Mahaprabhu estava trazendo, mas aí eles facilitaram isso, né, os seis goçones de brindar. E também, um espaço rabato do Pramoto por Goswamaraj, na arte sada, ele fala, né, que ele comenta que realmente, não adianta você falar que é de Goura, 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 Gouranga, Gouranga, algo assim, se você não segue os goçones de brindar. Tem que seguir eles, né. Ou seja, tem que seguir o que eles passaram pra você seguir. Mas aí como faz? Ou seja, não é fácil seguir os goçones, claro, não é fácil. Mas é isso, eles estão entregando pra você algo muito elevado, né. E como você faz pra seguir os goçones, né, você tem que seguir aqueles que seguem, né, os goçones de brindar. É a maneira mais fácil da gente seguir os ensinamentos do Mahaprabhu é assim. O Mahaprabhu, ele fala, né, se você não consegue praticar isso, né, você vai, vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Ainda que você queira, né, falar pros outros, fazer muitas coisas, você não vai falar. Então, por exemplo, como a gente faz pra seguir os goçones, né, a gente precisa do sado, né, que nos instrua, né. Porque, às vezes, as mesmas instruções, né, do Bactrassimitacindo, né, no, mesmo no Sandaro, tudo isso, essas instruções, elas têm que ser digeridas, né, pelo sado, e esse sado vai entregar pra você a essência, né, o que você pode, como você pode seguir. E você pode seguir eles, né, dando o exemplo, né, essa é a melhor maneira, né. Então, você é incorporando os ensinamentos dele na sua vida. Isso é a forma mais, mais, é, formais, ou seja, a forma mais fácil de se fazer assim, né, aos poucos, né. Então, aos poucos, você vai controlando os sentidos, aos poucos, você vai, é, controlando a sua mente, aos poucos, você vai, é, deixando de se atrair tanto, né, pelos objetos sentidos, aos poucos, né. Foi o que, o que Rupa Gossami, o que Rupa Gossami fala? Vati o veiga, manasahá, cruda veiga, diva veiga, etc. Você vê o que ele fala? Ele fala isso, você tem que tolerar, né, os impulsos, né, ele fala tolerar os impulsos da língua, da fala, da ira, né, blá, blá, blá. É pra isso, você precisa tolerar isso, começar a tolerar isso, né. Ele não fala, ele não fala nem controlar, tolerar, né. E ele também, ele fala o que, né, utsahá, nishayadarat, né. Você é com entusiasmo, paciência, né, determinação, ou seja, não é uma coisa que você vai conseguir, assim, tão fácil, né. É aí que você vai, aí eles deram, meus gostos, deram trilhões de instruções, né. Trilhões, né. Guru, Padashiraya, Dikshya, Gurura, Sevanasya, Sadharma, Sikshya, Pritya, Sadhu, Marga, Nugamana, enfim. Eles vão dar muitas instruções, tem que tomar refúgio no Guru, tem que seguir as instruções do Guru, tem que servir o Guru, ser iniciado por ele, enfim, ele vai mostrar que é assim que se faz, né. Agora, ninguém falou que vai ser fácil, né. Então, essa propaganda, Kant, seja feliz, é propaganda enganosa. A gente deveria ir ao Procon, reclamar. Aí você pode? Aí você pode reclamar? Pode reclamar. Aí você, porque depois também Procona falou que era engano, né. Ele estava enganando os seus discípulos também com essa... Porque não é só cantar, né. Não é só cantar e vai ser feliz. Existem muitas coisas por trás disso. Esse é o lance. assim, né. Isso. E, claro, e tudo isso, quem, de certa maneira, quem, quem bateu os ensinamentos dos Goçomus? Quem fez, botou no liquidificador, sei lá, e bateu os ensinamentos dos Goçomus? Quem foi? Não. Não. Quem? Cristina das Carveras de Goçomus. Ele que fez isso. Tietânia 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 é mais ou menos isso. É bem baseado nos ensinamentos dos Goçomus. Ele que fez isso. Entregou pra gente. E ele que revelou o quê? Qual foi a contribuição mais significativa do Cristina das Carveras de Goçomus? Ele revelou que Mahaprabhu é Deus. Deus mesmo. porque os Goçomus, eles não fizeram isso, porque estavam já começando, né, a nossa Sampradá e não queriam, né, estabelecer. Imagina, ah, o Bengali lá, o grandão da Bengali. É Deus, né. Aí todo mundo, ninguém ia acreditar nisso, assim, realmente. Era mais difícil. Então, os Goçomus mesmo, eles não falaram, né. Ah, claro, talvez não hasta com uma coisinha ou outra, eles vão falar que Mahaprabhu é Deus. Mas, assim, formalmente, assim, você vai ver o Hori Bhaktilas, o mesmo Sandarbas. Eu não falo que Mahaprabhu é Deus, né. Eles estavam estabelecendo algo, assim, muito... muito difícil de se estabelecer. Qual foi a maior contribuição deles, assim, por exemplo, o Sandarbas, ele estabeleceu o quê? que Christian é Deus, ou seja, não que Narayana é Deus, né. Narayana não é Deus, ele é como... ele é Deus, mas ele é Deus, Deus inferior, ou seja, Deus de uma forma inferior, assim, no sentido que é muita reverência, é muito, né, protocolo, né. Na realidade, o que a gente precisa não é imitar, né, a gente precisa seguir, né, ou seja, a imitação pode ser uma coisa boa também, né, mas, por exemplo, o senhor Shiva, por exemplo, ele tem um comportamento meio estranho, né, ele é o maior dos vestinavos, né, o senhor Shiva é o maior dos vestinavos, ele tem um comportamento um pouco estranho. Por exemplo, ele fuma ganja, né, ele anda na companhia dos fantasmas, dos duendes, das bruxas, bom, mexe com esse povo, né. O senhor Shiva, ele tá com o corpo dele todo coberto de cinzas, no cabelo todo emaranhado, né, o senhor Shiva, tá lá passando cinzas do crematório, é o creme de beleza do senhor Shiva. cinzas do crematório, ele vai lá, passa no corpo, né, você vai lá no crematório, pega e passa, banho de cinzas do crematório. Então, isso é o senhor Shiva, né, aí você pensa, ah, vou imitar o senhor Shiva, vou fazer tudo isso, né, então você vai se dar mal. Mas você tem que seguir o senhor Shiva, o senhor Shiva, ele fala, adora em Cristo, ou seja, ele tá, e por exemplo, ele fica muito feliz quando você oferece algo diretamente ele não fica feliz quando você oferece algo diretamente a ele, entendeu? Ele fica chateado. Mas você tem que oferecer pra Cristo, e de Cristo você oferece pra ele, aí ele tá feliz. E teve um momento, em um momento da história, que o senhor Shiva, ele bebeu como um, sei lá, um oceano de veneno, foi uma coisa assim, uma coisa, uma coisa absurda de veneno, porque eles, eles fizeram uma, uma batedura, não é uma batedura? Batedura? Batedura. Batedura, não sei. Eles bateram, né, ali o oceano de leite, sei lá, começaram a bater isso, começaram, e disso surgiu, né, uma tula, se sai daí, saíram muitas coisas assim, auspiciosas daí, né, e daí saía o quê? Um néctar, assim, tipo assim, como se fosse da imortalidade, onde o semideus ia beber, enfim, mas também saiu um veneno disso aí, entende? Isso é uma coisa, e esse veneno, ninguém sabia o que fazer, é falar, pede pro senhor Shiva beber isso aí, o senhor Shiva foi e bebeu tudo isso. Aí quando ele bebeu isso, a garganta dele ficou azul, né, ficou azul assim. Por isso ele chama de nilacanta, né, nilacanta, tem a garganta azul, mas se você vai beber veneno, imagina, você não vai, vai morrer, né. Então a gente, por exemplo, o Niterana Prabhu também, ele é um grande avaduto, ele é falado que é avaduto, ou seja, ele é muito elevado, né, mas ele tem alguns comportamentos estranhos, assim, fica, é, tu vai ver ele no bar lá, né, com as pessoas que estão tomando vinho, com as prostitutas, enfim, às vezes ele anda pelado, né, você é Niterana, então a gente não pode seguir Niterana, mas a gente pode, ou seja, você não pode imitar Niterana, mas você pode seguir Niterana, então na verdade a gente vai seguir, né, seguir os comportamentos, né, então, por exemplo, os Vastinavos, segue os comportamentos dos Vastinavos, né, o Mahapru, por exemplo, ele é um Saniassi, pessoa muito estrita, um Saniassi, geralmente ele, ele tem que seguir os seus comportamentos, né, então ele não podia encontrar com o rei, imagina, imagina hoje no caso, tipo assim, imagina que amanhã, vamos para amanhã, que o Lula, né, nosso presidente, ele sonha comigo, ele sonhou com o Puri, com o Puri Maharaj, ele sonhou com, ele sonhou assim, teve um sonho, imagina isso, aí ele sonhou que ele tem que vir aqui, né, que ele tem que falar comigo, que eu vou ser a salvação para a vida dele, imagina isso, aí o Lula vem aqui, eu falo, não, eu não quero ver o Lula, eu não quero ver o Lula, porque o Lula é um materialista, ele é um presidente, ele está envolvido com tantas coisas materiais, imagina isso, né, esse deveria ser o meu comportamento, né, mas será que eu vou fazer isso? Eu quero Lula, Lula lá, Lula lá, aí vou, a gente vai receber o Lula, eu vou pensar, nossa, o que a gente vai ganhar com o Lula, né, ele vai ajudar a gente, né, eu vou pensar isso, por quê? Porque eu não sou um saniace muito estrito, né, o Mahaprabu era um saniace muito estrito, então eu não posso imitar a Lula, né, eu vou imitar o Mahaprabu, né, imitar o Lula eu posso, mas eu não posso imitar a Mahaprabu, né, Mahaprabu, imagina, ele era o rei, Prataparuda era o rei, e ele era um devoto, né, que ele era um rei, aí, mas ele era um devoto, mas um rei é um rei, pô, um rei é servido como, servido como um rei, né, então ele tem, sei lá, ele tem um envolvimento com a matéria, né, isso é Mahaprabu, Prataparuda do Pedro, o Mahaprabu não queria, foi, começaram a insistir muito, mas ele é um devoto puro, ele é uma devoção que ele tem por você, ninguém tem, blá blá blá, então quem, aí quem, Sarvabona Matashara falando, Ramana Nandaroy falando, Interana Provo falando, Mahaprabu tampou o ouvido, fala, ó, se vocês continuam falando isso, falando isso pra mim, eu vou embora, nunca mais vocês vão me ver aqui, esse era Mahaprabu, mas ele é muito estrito, então eu não posso seguir ele, assim, nesse sentido, assim, é, perdão, imitar ele, mas posso seguir, né, eu falo, se o Lula vem aqui, a gente vai ficar feliz, vai receber, enfim, mas, então assim, é como, por exemplo, Mahaprabu tá lá, né, Chotaridasa era um saniás, Chotaridasa, um renunciante, né, e de repente ele vai lá, vai na casa de uma senhora, de uma velhinha, pegar um arroz, que era um arroz muito especial, pra cozinhar, pra Tietara Mahaprabu, né, então ele foi lá, ele ficou sozinho, com essa senhora, uma senhora, eu não sei qual a idade dela, era uma moça, né, moça de idade, e aí, quando ele trouxe, Mahaprabu comeu o arroz, e tudo, Mahaprabu perguntou, quem trouxe esse arroz? Ah, foi, é, foi Chotaridasa, né, ah, e, e, e aí Mahaprabu falou assim, e onde você pegou esse arroz? Ah, aí já veio, ah, peguei lá, né, então ele ficou sozinho, por ele ter ficado sozinho, com uma senhora, num local sozinho, então Mahaprabu já rejeitou, ele falou, não quero mais ver a cara dele, não quero mais ver ele, porque ele quebrou as regras, de sanear-se, porque ele teve um contato com a mulher, sozinho, né, ainda que ele não tinha intenção, né, que ele estava lá, ela é tão bonita, não, Chotaridasa não estava fazendo isso, né, ah, se eu vou cair com ela, não vou, não, ele estava, ele estava pegando arroz, para levar para Mahaprabu, imagina, e aí, aí ele, ele fica, assim, muito, para ficar bravo com ele, aí, aí, baniu ele, ninguém, depois de um ano, sei lá, o tempo todo, Chotaridasa comete suicídio, imagina, aí quando, vão falar para Mahaprabu, cometeu suicídio, ele cometeu suicídio, ele falou, ha, 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 não sei se foi, ha, ha, ele ficou feliz, ah, muito bom, foi o melhor que ele fez, foi isso, a única coisa que ele podia ter feito, era isso, né, imagina, todo mundo ficou, oh, né, aí você fica assim, então, agora, imagina se eu vou fazer isso, amanhã um saniasta aí, sei lá, ele cai, né, sei lá, acontece alguma coisa com ele, deixa de ser saniasta, aí ele vai, ele vai cometer suicídio, eu vou, ha, 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 eu não posso me dar Mahaprabu, por quê? Mas eu posso, eu vou falar para ele, não cara, não vai cometer suicídio não, continua, continua cantando, o Bhakti é poderoso, você vai, isso aí é uma coisa, acabou, não tem problema não, o Bhakti vai superar tudo isso, se quiser casar, casa, né, então saniasta, se você for um saniato, agora casa, você não vai casar, não casa, mas continua cantando, vai aí, é isso que você vai fazer, entende? Então você não pode imitar, mas você pode seguir, aí você entende o quê? que ele quis dar um exemplo, foi uma coisa muito forte, mas ele quis estabelecer um exemplo, então Mahaprabu, ele, então por exemplo, iam lá e falavam, Mahaprabu vem cá, os brâmonas lá, vieram, os brâmonas pobrezinhos, Mahaprabu vem cá, vamos comer na minha casa, ele falou, não, não, eu não como na casa de gente pobre, eu não quero, detesto pobre, Mahaprabu, não foi isso que ele falou, mas por exemplo, eu não quero comer na casa de gente pobre, aí ele ficava tudo triste, como é isso? não quer comer na casa da gente? E eles ficaram como chorando, lá para Mahaprabu, ele falou assim, olha, sabe o que é ser pobre para mim? Ele falou, não, o que é ser pobre para mim? É quem não canta 64 voltas, que é um laque, se você não canta 64 voltas, você é pobre, e se você é pobre, eu não quero nem tomar água na sua casa, ele falou isso, aí eles ficaram, não, isso a gente pode fazer, aí eles foram, começaram a cantar, 64, aí falavam Mahaprabu, pode vir, agora a gente é rico, tipo assim, a gente canta 64 voltas, vem, aí o Mahaprabu foi, agora, a gente pode seguir isso, a gente pode imitar isso? Não pode, tipo assim, alguém te chama para comer, você fala, quantas voltas você canta? Ah, eu canto 32, então eu não quero comer a sua comida, eu não como a sua comida, eu não vou comer a sua comida, porque você canta só 32 voltas, então eu não quero comer, eu quero ser cozinha para mim, então você não pode fazer isso, e mesmo com a Maraja Prabhupada, quando ele veio para o ocidente, que é o guru que trouxe a consciência de Cristo no ocidente, ele fala, olha, eu queria que vocês cantassem 64 voltas, ele falou, parri-paiada, ele falou, cantem 64 voltas, ele falou, não, de jeito nenhum, isso é impossível, a gente não quer nem pensar nisso, ele falou, então canta 32, aí eles tentaram, não conseguiram, aí o Prabhupada falou, então canta 16, não menos, aí eles começaram a cantar 16 voltas, isso foi estipulado, aí chegou um momento que o Prabhupada viu que nem as 16 eles estavam cantando, então ele ficou preocupado, aí ele vai, escreve o seu Samaraj, fala, olha, eu falei 64, o pessoal achou que eu era de outro planeta, eu falei 32, eles não conseguiram, e 16 estão tentando, não estão conseguindo, o que eu faço, o Samaraj fala, ah não, ocupa eles em serviço, dá serviço para eles, aos poucos eles vão se purificando, então os acharys mesmo, então o guru, ele pode, não é que ele tem que seguir a instrução de cantar, por exemplo, porque você pode pensar, ah não, um guru nem inicia você, para cantar, você canta, sei lá, 32, não, 16, vou iniciar você cantando 8 voltas, como é que acontece, os gurus fazem isso, ah, eu vou iniciar você cantando 4 voltas, aí você fala assim, ah, esses gurus estão avacalhando, os ensinamentos de até Mahaprabhu, porque Mahaprabhu falou 64, por que eles não fazem 64, por que eles não pedem 64, por que eles estão deixando os discípulos cantar menos, eles estão deturpando o conhecimento de Mahaprabhu, é certo a gente falar isso? Não, não é certo, porque eles estão adaptando a coisa, entende? então, às vezes é um perigo a gente querer imitar, assim, imitar, assim, mas você pode se espelhar e seguir, isso sim, isso é o melhor que a gente tem que fazer, né? Então, inclusive, por exemplo, quando Mahaprabhu, ele fala, ah, eu não aceito nada, nada, nada que vocês cozinharem, se vocês não cantam 64 voltas, então é uma coisa assim, agora, ele falava, se vocês não cantam 64 voltas, a realidade não vai nem olhar para a oferenda de vocês, tipo assim, ah, ah, mas, é, mas mesmo, é isso, mas, depois, para o Pada, Baxidanta, ele fala, o que ele fala? Eu estou disposto a oferecer carne para os ocidentais, lá no templo, lá, imagina o templo, vão oferecer carne, então mesmo o guru que está falando que a deidade não vai aceitar, ele fala, oferece carne para os ocidentais, porque eles gostam de comer carne, oferece carne para o templo, vai lá, essa mocinha de carne, carne moída, imagina, uma coisa assim, mas, é isso, é que, os acharias, eles têm essa capacidade, de poder pegar as instruções, e, e, realmente, dar vida a isso, não é uma coisa morta, então, naquele momento, sei lá, que os gurus, ou seja, um guru ocidental, por exemplo, quando vieram, um guru da Índia, não sei quem, um guru da Índia que veio, ele só andava descalço, como o Saniasson anda descalço, então, chegava no aeroporto descalço, ia para todo lugar descalço, todo mundo olhando, caramba, não tem, não tem chinelo, não tem um sapato, mas, a gente vê, o senhor maior, preocupado ao ocidanto, ele andava de sapato de couro, meio de blazer, uma coisa assim, tinha, de carro, então, você vê que, se você quiser pregar, você tem que abrir a coisa, não tem como, você ficar fechando, então, por exemplo, um Saniassi, sei lá, ele vem, pela primeira vez, talvez ele se comporte assim, ah, não quero comer a comida, é que os ocidentais coziam, né, mas depois ele, sei lá, ou essa pessoa tem muita luxúria, não vou comer a comida dela, uma coisa assim, mas depois ela vai ter que se abrir, se ela quiser, porque aí tem um afeto, ele começa a iniciar discípulos, e aí ele tem que aceitar as coisas, então, é mais ou menos isso, tanto é que quando eles não aceitaram a comida, não aceitaram a comida, o propado ficou muito bravo, ficou bravo, chateado, o Samarás propado, imagina, ele pediu para cozinhar, e os seus irmãos espirituais não aceitaram a comida dos seus discípulos, e depois aí fala, aí que se conta, mesmo, uma vez, aí Gurudeva, o espaço do Bacchupramudu, para o Samarás, ele, em algum momento, ele, ele pede ajuda, a sua Amarás propada, para que ele reformasse o templo, alguma coisa assim, a Samarás propada, assim, ah, eu não posso, eu não posso te dar essa ajuda, porque o dinheiro dos meus discípulos ocidentais, são contaminados, é muito contaminado, então, esse jeito, falou, se tiveram essa Lila, mas depois, no final, dizem que no final, lá, aí Gurudeva, disse que o Samarás propado, falou, quando o Samarás propado, já estava para abandonar o corpo, que ele, aí Gurudeva foi visitá-lo, e aí Gurudeva falou, ah, esse cara, aí Gurudeva falou, por favor, o Samarás propado falou, por favor, eu cometi, você é um devoto puro, você é um devoto puro, desde o seu nascimento, você sempre falou, eu sou muito puro, você é um devoto puro, é perdo as ofensas que eu cometi com você, contra você, tipo assim, o Samarás propado falou, eu cometi muitas ofensas com os meus irmãos espirituais, porque, a pregação, e o Samarás propado falou assim, aí eu corri atrás de fama e dinheiro, esse tempo todo, e Gurudeva falou, não, não, você não correu atrás de fama e dinheiro, fome e dinheiro correram atrás de você, foi um diálogo muito bonito, e aí Gurudeva falou assim, a gente que não entendia você, a gente não conseguia entender você, a gente, então assim, foi uma coisa, aí Gurudeva pede para ele cantar, ele fala, você cantou, você cantava para o seu Gurudeu, para o nosso Gurudeu, Guru Maharaj, para o Paulo Oxidanto, canta para mim, canta tal canção, canta tal, assim, aí no final ele fala assim, eu quero que você recebe, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um presente, aí fala, eu quero que você aceite um presente meu, aí ele foi, aí deu prachada para ele, para Gurudeva, e nesse momento Gurudeva aceitou a prachada, dos ocidentais e tudo, e aí depois, aí Gurudeva foi embora, e disse que ele ficou pensando, ele falou, qual o presente que o Samarás queria me dar, porque prachada é uma coisa que ele dá para todo mundo, qual o presente que ele quer dar, aí ele teve essa revelação, que era que ele tinha que aceitar discípulos ocidentais também, que ele tinha que, ele era um brâmana muito erudito, assim, uma família, uma linhagem, porque quem nasce nessas linhagens, ou seja, bramínicas, eles têm outra concepção, bem diferente, esse Samarás, ele mesmo quando ele viu o Prabhava Oxidanto, ele ficou assim, mas ele, essa linhagem dele, um caiasta, ou seja, ele é uma linhagem meio chusa, com, sei lá, com o Vaidman, uma coisa assim, então ele ficou, e eu vim de uma linhagem tão superior, porque ele vim de uma linhagem bramínica, assim, elevadíssima, então, então, quando o mesmo professor, como o Prabhava falou, olha, tem que, a gente tem que preparar, eles foram receber pessoas, assim, muito importantes, do governo inglês, e ele falou assim, não, prepara, preparem comida com carne para eles, e aí, o Samarás ficou, como é isso, como vai fazer isso, vai contaminar toda a atmosfera, não pode fazer isso, é assim, e ele pensou, e o Prabhava Oxidanto falou assim, não, eu já decidi isso, o Samarás falou, eu, que vão falar da gente, porque ele tinha esses conceitos, assim, bramínicos, e muito, né, e o Prabhava Oxidanto falou assim, não, eu já decidi isso, milhares e milhares de vidas antes, que, eu estou disposto a servir carne, para os ocidentais, no ocidente, para pregar, a consciência, para a consciência de Cristo, estou disposto a fazer tudo, não é que a gente vai servir carne, não é isso, mas, a questão assim, ele falou que estava disposto a fazer tudo, e quando o Samarás do Prabhava veio para o ocidente, ele achava que todas as mulheres aqui eram prostitutas, porque esse era o conceito, que os indianos tinham, que as mulheres ocidentais, todas eram prostitutas, e quando ele chegou, ele viu que não era assim, ele viu que também, eles pensavam que os ocidentais, nunca poderiam deixar de comer carne, porque carne era a única coisa que tinha, ele não saia, diz que o Samarás do Prabhava, quando ele chega, ele escreve uma carta para, Bhaktivedanta Narayin Goshamarajin, uma carta que ele escreve, ele está pedindo uma mirdanga, ele pede para mandar uma mirdanga, então, essa carta, ele escreve, e é muito interessante, porque ele fala assim, ó, aqui todos têm carro, e eles andam, eles dirigem os seus próprios carros, porque naquela época, na Índia, ninguém tinha carro, só as pessoas importantes, ele fala, olha, aqui tem luz a noite toda, ligada, a cidade é toda iluminada, tipo assim, parecia que ele tinha caído em Marte, era uma coisa assim, era uma coisa assim, muito louca, porque ele estava chegando em um local totalmente diferente, para ele, imagina quando ele andava, quando ele via tudo, imagina, eu, a primeira vez que eu fui na Índia, no ano de 1999, quando a gente chegou no aeroporto de Delhi, parece que estava chegando na rodoviária, assim, lá de São Paulo, uma coisa estranha, se olhava assim, dava até medo, mas assim, tudo mudou, claro, quando o seu maior de propósito chegou, era muito diferente, então ele, mas aí ele percebeu, o que ele percebeu? Ele falou, não, eles podem ser vegetarianos, ficou muito feliz, quando ele viu tanto de opções vegetarianas que ia ter, ele falou, nossa, os vegetais, já tem um monte de vegetais, os vegetais vêm cortadinhos, já na embalagem, que o americano tem essa, é, está na natureza deles, empacotar tudo, essa coisa, essa coisa de americano, empacota tudo que tem, então, está tudo cortadinho, empacotado, ele viu tudo isso, ele falou, não, o pessoal aqui vai ser vegetariano mesmo, então, é o contexto diferente, mas quando vem, eles vêm pela primeira vez, então pode ser que realmente, eles ficam, mas depois eles vão se acostumando, com a nossa vacalhação. Jai, então é isso, então é um pouquinho, Cesar Maharaja, aqui, ele fala, ah tá, desça do trono, desça do trono, que é esse passatempo, que Mãe Sat, certa vez, Mãe Sat, ela sonhou, com Cristo em Balarama, estava sentado no trono, em Tarana Prabhu, e dizia, baladeiro, desça daí, sai, você acabou, seus dias terminaram aqui, agora é Goranga, tem que ser empossado aqui, Goranga tem que estar aqui, e Baladeu, ele falou, não, eu tenho Cristo, não quero descer, ele começava a brigar, luta livre, não sei o que, mas brigaram, UFC, não sei como fizeram, e aí, em um momento, ele internando, ele baixa, Baladeu, assim, a força, claro, Nitenanda era mais forte, como é isso que se explica, Nitenanda é mais forte que Baladeu, será que Nitenanda tinha mais bíceps, que Baladeu, mais tríceps, é não, é que, o que aconteceu, foi o seguinte, foi que, é Kali Yuga, então Kali Yuga, Nitenanda é proeminente, então por isso ele, puxou o Baladeu, a força, depois foi um sonho também, de Satimata, então essa é a relação, de Mahaprabhu, com Nitenanda Prabhu, por isso, Baladeu, ele está para Krishna, assim como Nitenanda está para Gouranga, e na realidade, Nitenanda é superior, por quê? Está distribuindo, então quem distribui, é superior, por exemplo, se eu alimento a mim mesmo, e a minha família, está ótimo, estou sobrevivem, mas se eu alimento, a família de milhares de pessoas, imagina, sou, incrível esse cara, que alimenta todo mundo, então é mais ou menos isso, então é Nitenanda Prabhu, está distribuindo, e ele fala, Mahaprabhu, vai lá e canta, fala para eles cantarem o nome de Krishna, vai lá, ele falou não, ele falou, Bajagoranga, Bajagoranga, Lagra, Goranganama, Jajjama, Janá, Goranga, Bajje, Seyamara, Pranam, ele fala, adora goranga, fala de goranga, canta o nome de goranga, quem quer que adore a goranga, é minha vida e alma, então na realidade, Nitenanda Prabhu, ele achou melhor entregar o nome de goranga, do que entregar o nome de Krishna, que ele achava que isso era muito mais benéfico, essa campanha de Nitenanda Prabhu, então se diz que Nitenanda Prabhu, ele se vendeu, ou seja, ele se rendeu a goranga completamente, e aqui também está a chamada de contando, que o que você encontra em Novo do Ipdam, você encontra em Vrindava, não tem diferença Novo do Ipdam com Vrindava, é igual, é a mesma coisa, só a única diferença é o que? É que as ofensas em Novo do Ipdam, elas são perdoadas, mais facilmente, todas as ofensas são perdoadas, assim, de maneira geral, e em Vrindava não, então Vrindava é um local mais complicado, de você praticar Bajje, de você ter mais realização, mas ao mesmo tempo, se diz que você deveria praticar Bajje em Novo do Ip, ou seja, e meditar em Vrindava, isso é como recomendado pelos nossos achários, Então aí, Etupra Amaraj, ele fala, como pode Goro Nittai entrar no Mordirada Krishna? Então fala aqui, Nittai é Balarama, e Mahaprabhu é Krishna no clima de Iradharani. Então quando Mahaprabhu exibe o Mordirada, o que acontece? Nittai se recua, por isso, Gouranga pode ficar no altar ao lado de Iradharani Krishna, mas é engraçado, no Algo Plano de Yamato não tem isso, está todo mundo no altar. Sim, então Gouranga pode estar ao lado de Iradharani Krishna, porque Gouranga é Iradharani Krishna, se o Mahaprabhu é Iradharani Krishna, ou seja, Nittai Anandaprabhu, ele se recua, ele se recua, ele se recua, e também, porque eu lembro, pelo menos a gente foi à Índia, o devoto queria comprar as deidades, enfim, e aí não encontrava Gouronitai, não se encontrava muito, encontrava mais isso, Gouranga, então, claro, você vê nas nas matas, tudo é Gouranga, Gouronitai é difícil, geralmente é Gouranga, Gouranga sozinho, por isso, porque Nittai se recua, e claro, e Balarama e Nittai não podem estar no mesmo altar, e a gente vê que Mahaprabhu, ele é visto como Radha Krishna, combinados, é que você não pode ter Radha Krishna e Nittai no mesmo altar, porque seria como uma Arasabasa, no sentido de, Nittai não pode estar onde está Radha Krishna, mas Mahaprabhu pode estar, porque ele é Radha Krishna, isso que ele está falando aqui, então, Gouranga e Nittai nunca serão vistos com Radha Krishna, Mahaprabhu, Gandhari, Fagiridari, esse exemplo, que é Mahaprabhu, do lado de Radha Krishna, isso foi o que o próprio Ocidante estabeleceu, Mahaprabhu, Gandhari, Gridari, Mahaprabhu, 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 foi isso mesmo, mas não tinha, Nittai, não tinha nada, porque tem muito jeito, não é mais comparado, sim, esse também foi uma, ou seja, só mais comparado, ele deu mais ênfase a Goura Nittai, porque Nittai, ele, 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 ele deixa, ele não é tão exigente, já a Radha Krishna é mais exigente, então por isso vem, Goura Nittai, então, aí quando se fala, Gouranga, Radha, Gouranga, Radha, Gupinata, Gouranga, blá blá blá, então isso é o que, aí é Mahaprabhu, ele é misericordioso, mas só que ele é estrito também, não é tão, mas só considera, Sorara Krishna, se não tem Mahaprabhu, então é mais complicado, se não tem, por aqui a gente tem Goura, Goura Gadada, tem Goura, tem Gadada, o Gadada é, é Kaliúga, veio para Kaliúga, é Radha de Kaliúga, então é mais simples, apesar que é, pode ser um pouquinho mais, ou seja, não é tão simples como Goura Nittai, mas é mais simples, do que Radha Krishna, só Radha Krishna, então, quando a gente, a gente põe um panchatátua, no meio, então é muito melhor, mais fácil. então é isso, então Goura Nittai, Radha Krishna, eles podem ser adorados, em casas, em altares adjacentes, que ele está falando aqui, ele já falou isso, e não no mesmo altar, porque Cristo não morre de Radha, ou seja, já não dá, então Herada Krishna combinado, é Mahaprabhu, então isso pode, isso não tem nenhum problema. Quando a gente analisa Mahaprabhu, você fala, ah lá, está Herada Krishna ali, ele está disfarçado, Mahaprabhu está disfarçado, na verdade, Krishna é disfarçado de Heradharana, é isso que ele fala. E aí ele cita o que Cezama citou também, que quando o positivo, o impersonalista diz, quando o negativo se combina com o positivo, então torna-se uma unidade não diferenciada, mas na filosofia vaixinava, é diferente, se diz que o aspecto positivo e negativo, é quando eles são combinados, não há perda de personalidade, ao contrário, o positivo, com a aparência do negativo, é convertido, e começa a procurar o humor dele. Então, imagina, seu Nirada Krishna, e aí tem o que? É Mahaprabhu. Então, existe o que? Um dinamismo nisso, um cantar dinâmico. algo assim. Tá, então, aí se diz o que? Que a gente, na realidade, a gente está muito preocupado com os avatars, de outras eras, ou seja, Vararra, Kurma, ou seja, a gente não tem muita preocupação com isso, e até quem disse isso foi, Jagadananda Pandita, foi, o Prêmio Vivarta, ele vai falar, que importa Vararra, que importa Kurma, ele até fala, que importa Nishin, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber só o Chetanamahaprabhu. E, claro, a gente entende isso, aí é assim mesmo, o Prêmio Ananda Sarasota fala isso, ele fala, que importa se Vararra levantou a terra, a gente não está preocupado com isso, e, na realidade, por quê? Porque a nossa importância é para Amahaprabhu, aí se diz que uma vez perguntaram para a Bupada, quem foi o avatar de Treta Yuga? Aí, o Samaj, ele fala, ele fala, isso não é uma coisa tão importante para nós, faça outra pergunta, ele fala assim, pergunta para ele, quem é o avatar de Treta Yuga? Ele fala, pergunta irreverente, faz outra pergunta. Claro, a gente dá muita importância na Sessão Nishinra dele, para ele tirar os obstáculos, a gente também respeita a Ramalila, a gente observa jejum, tudo mais, é no sentido que o nosso foco é Amahaprabhu. Então, o Goralila, ele é temperado sempre o quê? Com um grau de reverência, ou seja, o Dássia está presente no Goralila, isso sim. Ou seja, então, quando Krishna, ele vem no Goralila, na verdade, existe uma certa reverência por Mahaprabhu. Então, o Dássia Bhakti está ali, mas ao mesmo tempo, naturalmente, do Goralila, vai gerar uma intimidade. Então, por exemplo, o que a gente medita? A gente medita o nosso cidadê, assim, deveria ser meditado no quê? Você é um Brahma, você é um servo, você está com um Mahaprabhu, servindo um Mahaprabhu, essa é a ideia. Essa é a nossa meditação. Dássia. Então, ele fala assim, como se você recebiam uma encomenda do Correio, o Correio te dá um aviso, olha, chegou alguma coisa para você lá, vai ver o que tem, e o que que tem ali? Mahaprabhu. Então, quando você, o seu Mahaprabhu vai te dar o quê? Krishna. Então, você chega, Mahaprabhu, te dando Krishna. E também se fala, o que que vem primeiro? Goralila ou Krishna Lila? Então, naturalmente, a gente tende a pensar o quê? Que vem Krishna Lila, e depois vem Goralila, mas diz que nem sempre assim. Ou seja, você não pode pensar dessa maneira, porque a proeminência de Mahaprabhu é grande, ou seja, porque, então, de certa maneira, é só fechar ali, e aí, não vai botar o braço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que Mahaprabhu, ele está entregando a si mesmo, então, de certa maneira, é muito mais importante. Sem Mahaprabhu, você não vai experimentar, é que do Goralila, você pode chegar, você vai chegar ao Krishna Lila. Então, alguns acharas vão falar isso, que o Goralila é mais importante, e que é assim que funciona, o Goralila vem primeiro, ou seja, sem Mahaprabhu, você nunca vai entender o que é Radha Krishna. Então, o Pai Amaranjá dá esse exemplo muito bom, que ele fala que Mahaprabhu é como uma jaqueta de dupla face. Então, ele é Radha e Krishna, juntos, e depois é Mahaprabhu, se a gente tem como essa jaqueta dupla face. Os associados de Mahaprabhu, eles perceberam que Mahaprabhu era Krishna. Então, eles perguntaram, onde estão os associados de Krishna? Porque, realmente, no mesmo momento, você chega lá, aí no Sriva Sanga, a gente viu no Tietanabaga, muito interessante, a gente viu o Tietanabaga, que é lindo, chega lá, é Mahaprabhu senta, ele vai dar o prêmio para todo mundo, Chama lá Murari Gupta, chama Adwaita Chara, chama Mukundadatta, chama todo mundo, e ele começa a entregar o prêmio, e ele começa a falar de cada personalidade. Então, eles chegaram no momento, eles falam assim, mas onde estão os associados de Krishna? Quem é quem? Aí, o que aconteceu? Ou seja, quem são os associados de Krishna? Onde eles estão? No Gouralila, então aí, Kavika Narpur, ele fez esse livro, como se chama? Goura Ganodesha de Pica, Goura Ganodesha de Pica, é isso que chama o livro, e esse livro, ele revela as identidades associadas de Mahaprabhu no Cristo da Lila. Então, Sirvaspantita, Naradamuni, Gadhadra, Herada, foi ele que revelou essas identidades. Porque o momento ele fala, nós somos associados de Mahaprabhu, Sadaka Sidabumi, ou seja, a terra onde os Sadakas são perfeitos, estão ali apenas para auxiliar. Então, isso são os Nitha Sidas, ou seja, eles vieram, tem uma forma diferente de Nitha Sidas, são os Parchadas, Parchadas, como é que é que é um termo? Esqueci. São alguns Parchadas de Mahaprabhu mesmo, quando o Mahaprabhu, ele fala esse verso, como o Christian das Kaviraj Goswami, fala esse verso, é Krishna Varnant, Uishna Krishna, Sangopangasta, Parchadam, Yagnihi Sankirtana, Pradjahri, Jajantiri, Sumedha Shahra, as pessoas inteligentes, vão adotar o canto santo nome, ele vem, esse avatar, ele vem como tem sempre Krishna na boca, na língua, ele é negro? Não, ele não é negro, ah, Krishna, ele não é negro, mas se ele não é negro, ele é dourado, é Mahaprabhu, ele vem com seus associados, ele vem com, com tudo, a Prafernalha, o time todo com ele, entende? Então é isso que ele está falando, mas em algum momento, eles descobrem, que eles são de Krishna mesmo. tá, então, aqui ele fala, olha, esses devócitos, eles estavam praticando, né, Bhakti, de outras diúvas, né, anterior, né, então eles vieram aí, Mahaprabhu, ele vem num dia de Brahma, esse dia de Brahma, é uma coisa assim, absurdamente rara, rara, raríssima, acontecer isso, né, é muito tempo, muito tempo, e quando vem, ele vem, ele vem pra, Mahaprabhu vem pra distribuir o Prêmio, né, então por isso, nós somos muito afortunados, né, pra você pensar, olha, imagina, eu nasci na, 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 na Caliúga que Mahaprabhu apareceu, para dar o, o Goura Prêmio, então, tá perto, eu nasci, tem 500 anos só, mais ou menos, atrás, 500 e tantos anos atrás, então, e aí me conectei ao Guru Parampará, então eu sou muito afortunado, não posso perder, essa oportunidade, né, é, então, aí, então você pensa assim, ah, então quando eu serei liberado, não é quando, imagina, como é que, é, então aí se explica que, enquanto você tiver essas perguntas, você nunca vai se liberar, rara, rara, você não pode pensar em liberação, você tem que pensar aqui, é, não pode ficar pensando nisso, tem que aceitar, né, você não pode pensar, não é, eu quero, o que você tem, porque se você pensa, ah, eu quero, eu quero estar com o Cristo, eu quero estar com o Cristo, não é, você tira o devoto, né, da jogada, não é, você tem que pensar, eu quero, tá com, com o servo do Cristo, eu quero ter, tipo assim, se você, se você fala assim, ah, eu quero, você fala, se você está falando, eu quero, eu quero estar com você, eu quero estar com você, eu falo, não, tem que estar com os meus cachorros, primeiro, uma coisa assim, se você me ama, ama o meu cachorro, não é uma coisa, se você ama o meu servo, esteja com ele, aí você vai estar comigo, porque é, é uma descodificação, você querer estar com o Cristo, assim, certo sentido, você tem que estar com, no início, você pode ter essa ideia, eu quero estar com o Cristo, eu quero estar com ele, eu quero estar, o seu serviço, que o meu gurudeiro me deu, o cidadê que ele me deu, é esse, então imagina, perigoso isso, pode ser que, seja até verdade isso, mas, é perigoso você ficar, pensando nisso, então, é que, se você amarar, de prova, que se dando, eles vão falar que, realmente, a gente tem que, a gente pode se desviar muito, quando você quer, estar diretamente, fazendo o serviço a Cristo, sabe, então, ou Arada, você tem que estar, pensando em serviço, eu servo de Cristo, eu servo de Arada, e quando a gente, não, não, você fala, eu dependo de Cristo, Cristo me salvou, ó Cristo, você entende, que quem te dá Cristo, é o devoto, não é que você não precisa falar, proibido falar o nome de Cristo, não é isso não, você fala, mas você entende, quem está salvando você, quem está te dando, a misericórdia, é o guru, porque, é muito fácil, você tirar o guru da jogada, é muito fácil, você tirar o vaixinava da jogada, é fácil demais, claro, tira esse cara chato aí, esse cara xarope, que está falando um monte de besteira, e ele está te corrigindo, imagina, ele vai te corrigir, ele vai te botar limites, então, você diz que o guru, é o último teste, o discípulo, isso é o teste chave, do guru, porque, é o, o penteiro, é o xarope lá, que vai, não, isso não pode, não faz isso, você está de seu ego, você está de falso ego, o guru vai falar isso pra você, e aí, realmente, é chato isso, a gente não quer ter isso, então, a gente quer tirar o guru, tira o guru, tira o guru, e bota a Krishna, e acabou, acaba a coisa, não curta a coisa, não curta a coisa, é, é o inverso, tem que pensar, eu quero servir o guru, e Krishna, não importa, posso ir pro inferno, eu quero, fico no inferno, não tem problema não, mas, se o Vastinava, se o guru não está, eu não quero, não, tem que pensar, essa é a mentalidade mais elevada, então, diz-se que Mahaprabhu, ele eternamente, ele vem, ele está com Lakshmi Devi, eternamente, com Lakshmi Devi, então, isso aí, existe um aspecto, muito predominante de Vaidh Bhakti, com Dássia, é um Raganuga, marcado com predominância de Dássia, então, o Sr. Bachchan Taka, ele fala, o nosso humor é Dássia, a gente tem que servir, nesse humor de Dássia, já falou isso, aqui tem uma frase bonita, Mahaprabhu é Krishna, o seu amor mais esotérico, ele é Krishna, duvidando dele mesmo, até Krishna duvida dele mesmo, e a gente tem tantas certezas, está falando que Krishna, Krishna duvida dele mesmo, Krishna duvida de si mesmo, mas você acha que tem, você tem muita certeza, mas Bruno viveu num gambira, que é um quarto pequenininho, dois e meio por dois, aí mediram o quarto, não tinha janela, porque ele fez isso, se explica porque o ideal dele era muito elevado, ele pôde fazer isso, então, se você ama, você pode viver aí, como uma pessoa, em qualquer lugar, na baia da ponte, não importa, mas se você não ama, você vai querer, sempre uma coisa assim, exigir muitas coisas, porque você não ama, então, isso que é, é tapar o buraco do seu, do seu coração, uma coisa assim, ele disse que dormia ao lado de Gadhadra Pandita, e Gadhadra ficava muito tempo todo com ele, não é? responde, é, não falo, não falo, não falo, não falo, bom, então ele do meu pé de Gadhadra, não sei se, em Nova do Ipo, imagino que seja, mas, também não sei se eu, é, bom, não sei como é que fala, não falo, não falo, e diz que é uma instrução, uma aprobudeu, que ele fala, bom, que falam para ele, olha, uma instrução alegórica, você pensa que é pobre, não é? Mas diz que o tesouro está embaixo da sua própria habitação, você tem que desenterrar isso, não é? O tesouro está dentro de você, então, aí está a solução para tudo, aí ele fala, você pode procurar isso, se você vai, ele fala, se você vai para o lado do sul, uma alegoria, isso é o karma, então você fica, toma lá da carne, você dá algo, e quer receber, isso é o karma, essa é ação e reação, você não vai se beneficiar com isso, você se aproxima para o oeste, você fala da yoga, a manipulação de forças sobrenaturais, poderes místicos, você fica flutuando, imagina, você consegue praticar yoga, não é essa suramaskara que você faz na academia, você paga da mensalidade, não, não é isso não, essa é a yoga mística mesmo, que você tem que ficar na floresta, sem amigos, enfim, essa yoga pode te dar poderes místicos, não místicos, mas você vai desviar a sua atenção, se você vai para a lógica, para o lado norte, lógica, aí você vai ficar em um grande brahmano, brahmasa, miyarram brahmasa, se você pensar que é espírito, que é a alma suprema, esse conceito impessoal, você vai ser tragado com isso, o leste é o lado mais simples, onde o sol nasce, é o lado da espiritualidade, você precisa ir por ali. Então, é... Ok. Então, o que ele explica? Ele explica a nossa devoção sobre as bases do Bhagavata, ou seja, o Bhagavata, o Bhagavata aceita o Bhagavata como o nosso Vedanta Sutra, o comentário natural do Vedanta Sutra, por isso o Mahaprabhu não fez, o comentário do Vedanta Sutra, não fez o Vedanta Sutra, o comentário do Vedanta, Vedanta Sutra, e também os seus seguidores não fizeram, não fizeram, bom, nem Urupagoswami, nem Sanatana Goswami, nem Diva Goswami, se bem que falam, que o Paramatana Sandarbara, é o comentário natural do Vedanta Sutra, bom, então ele entronou o Bhagavata, então por isso ele deu sempre essa instrução, se você quer aprender, o Bhagavata tem que ser como o Vaishnava, então você não precisa ficar, o Mahaprabhu falou, não é uma coisa de muito intelecto, o Mahaprabhu nunca estimulou isso, você precisa de um certo intelecto, mas não muito, para você aprender o básico e seguir com a sua prática. Então ele fala aqui também, que o Mahaprabhu traz o que? Essa religião universal, Sanatana Dharma, então as pessoas pensam, se eu sou dessa religião, vai ter disputa, vai ter briga, não, é a religião universal, do amor divino, é o que o Mahaprabhu vem trazer, você não precisa se preocupar, com nada disso, ou seja, de disputas, o Mahaprabhu traz essa harmonia entre todas as religiões, não, não, o Mahaprabhu traz esse conceito para a gente mesmo, ele explica como você tem que harmonizar com todas as religiões, como você tem que ver Deus em todas as coisas, como você tem que realmente praticar a religião, o Mahaprabhu está trazendo isso, ele não traz assim, essa diferença, que você tem que derrotar, que você tem que... Ele vai falar aí do aspecto Goura Nagara, que o Mahaprabhu não é Goura Nagara, ele não é um desfrutador, ou seja, ele não é um amante, ele é um saniás, ele não é um amante das golpes, esse conceito Goura Nagara, foi um conceito assim, muito... desviado, que em algum momento se estipulou isso, que o Mahaprabhu, como ele era Sobhassarra, ele tem todas as raças aí, nele, tudo está nele, então já botaram, não, ele também é Goura Nagara, ele também tem isso, não, não tem, ou seja, mesmo o Mahaprabhu, você disse que ele era tão estrito, tão estrito, que mesmo como Grihasta, ele não sorria diante da sua esposa, imagina, é a coisa assim absurda, por isso que ele é um exemplo de Grihasta, exemplo de Saniás, quer dizer, ninguém consegue ser como Mahaprabhu, não tem jeito, mas assim, o que ele mostrou é isso, que nós temos que ser muito estritos, ou seja, com as nossas práticas, com os nossos comportamentos, se a gente quiser pregar, se a gente quiser ajudar as pessoas, a gente tem que ser estrito, senão não vai adiantar. Mas para a nossa realidade? Então, para a nossa realidade, a gente vai tentar seguir, o que o Mahaprabhu traz, mas sem fanatismo. Sim, ou seja, o Mahaprabhu, ele traz todo mundo, na verdade, não é que ele traz, todo mundo vem, por causa de Mahaprabhu, então ninguém consegue, ficar longe disso, o seu Brahma, tem que vir, como Haridastako, ou seja, todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer ter, o Darshan, de Titã Mahaprabhu, então todo mundo, está, de certa maneira, também ajudando a Titã Mahaprabhu, como você não pode, pegar tudo de Mahaprabhu, você vai, também, você vai ser ajudado, por Mahaprabhu, ou seja, você vai ajudar a Mahaprabhu, ele está pedindo isso. Então, está explicando aqui, que na medida que o Goralila, se desenvolvia, de uma forma muito sistemática, a cultura interior, também dele, se desenvolvia, a cada momento, ele começou a ser mais introspectivo. Se no início, logo ele lançou, se diz que, claro, tinha um sirva-sangue, depois ele sai, mas, logo ele começa, ele conversa, ele se encontra com o Aramanandarói, e ali estabelece, as bases, ou seja, se há sentido, essa conversa ontológica, com o Aramanandarói, foi muito significativa. depois se tornaram Vashinava, ele aceitou Sanyas, em algum momento, ele vai para, bom, aí ele estabelece, Vipralamba Chetra, Vipralamba Chetra, em Puri, ou seja, de local onde ele fica saboreando a separação de Radha e Krishna, ou seja, Vipralamba Chetra. E, claro, ele diz que só depois de ele encontrar com o Aramanandarói que ele entra no Gambira, ou seja, porque depois que ele encontra com o Aramanandarói, então ele já entende que, já não tem mais que ficar pregando, distribuindo o santo nome, que ele tem que realmente satisfazer esse objetivo interno que ele veio, pelo qual ele veio. Claro que se foi a Doitacharya que chamou Mahaprabhu, é a Doitacharya que manda Mahaprabhu embora. Então ele diz que ele mandou um recado, através de Agadananda Pandita, para Mahaprabhu. Diz ao nosso Prabhu, que age como louco, que todos perderam a sanidade, de que o arroz, outrora não cotizado, já não tem mais valor. No amor de Deus, enlouquecida humanidade, despreza o mundo e entes queridos. Diz-lhe, um louco traz isso aos seus ouvidos. É como um poema místico. Diz que ninguém entendeu. Diz que o Sorupa da Modara parece que não entendeu isso. Não? É. Ele está... Aqui está escrito aí, né? O significado real tem aí, né? Aí Mahaprabhu fala, eu não sei qual é o significado, mas parece que o Mahaprabhu... Aí ele falou, parece que é bom. A Doitacharya, como um grande adorador, ele convida as deidades, depois manda a deidade embora. E ele está falando isso, né? Que agora você já não tem mais que ficar aí distribuindo o santo nome, ficar aí pregando para os outros e convertendo as pessoas. Agora é a hora de você já pensar em partir. Né? Essa é a ideia. Então ele ficou aí nesse mundo por 12 anos. Ah tá. Aí depois ele ficou com 12 anos mais, depois que ele vê esse poema, né? 12 anos. Mas não como antes, né? Esses 12 anos são muito especiais. O humor dele mudou muito, né? Então ele sentiu uma enorme separação por Cristo nesses 12 anos finais. Então ele não saía do Gambiro, né? Então ele ficou nesse humor de separação de Cristo. Esse humor de Iradarani, né? Ramanandara e Sobhodamadara, eles ficaram como seu acompanhante, né? Lalita de Chakka, né? E eles que auxiliaram a Chaitanya Mahaprabhu. Ficou nesse quarto fechado, o Gambiro, né? Na propriedade de Kashmishra. Kashmishra. Que é o Gambira, né? Onde estava o Gambira ali. E às vezes ele pulava o muro, né? Inconscientemente. Ele ia para o templo do seu Joganata. Ele queria encontrar o seu Joganata. Às vezes ele entrava no mar. Ele estava muito... Às vezes parava no portão do seu Joganata, né? Nesse portão principal do templo do seu Joganata. Aí com as pernas, né? Assim, todas, né? Estendidas. Os braços estendidos. Os membros estendidos. Dizem que uma fragança suave emanava do seu corpo, né? Imagina. Então internamente ele estava experimentando os passatempos de irada Krishna. Muito em transe, né? Em transe. Louco. Ele tornou louco. Então ele pensava... Krishna está brincando com as golpes. Então ele pulava no oceano. Então, Krishna, Krishna. Assim, né? Assim, né? E os negócios ficavam muito preocupados, né? Correndo. Aí tem essa história do pescador, né? O pescador cata uma... Ele... Viu um pescador correndo na praia, se acumulou... Krishna, 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 Krishna. Um louco. Aí a senhora pode morar e perguntar, o que aconteceu com você? Ele falou, ah, outro dia eu pesco. Joguei a minha rede aí. E puxei um peixe bem grande. Eu vi que era uma figura humana, né? Ele estava... Eu estava tirando da rede e eu vi que era uma figura humana, né? Eu toquei nele, né? E agora eu estou louco. Fiquei louco. Toquei nesse peixão, nesse cara. Fiquei louco. Aí... Sorobu da Mandara disse, ah, você acha que você viu o Titana Mahaprabhu, né? Ele falou, não, não. Eu não vi. Eu vi antes, né? Ele era uma pessoa muito bela. Não é isso. O cara é diferente, né? O que eu peguei é diferente. Ele falou, mostra pra gente. Mostra. Eles foram no local, né? Onde estavam lá, essa imagem longa, né? Os troncos, ou seja, juntas de Mahaprabhu, estavam todos deslocados. No braço também. Estavam lá, as pernas lá. Era uma figura muito estranha. É uma coisa muito estranha. É, como derreteu. Esticou tudo assim. Muito alongamento. Tava na muktaça, uma coisa assim, gigante. Isso foi muito pra frente. Então, aí, só o Podamodara e começaram a cantar os santos nomes, né? No ouvido de Mahaprabhu. É Mahaprabhu e... Claro, aí, nesse momento, ele abre uma corda, né? Ele se espera. Aí, nesse momento, ele fala, poxa vida, tava lá com as roupas. O que vocês estão falando? O que vocês estão cantando? Estão fazendo um barulho estranho aí, né? Esse barulho que vocês estão falando. É um barulho. Não parem de fazer barulho. Por que vocês me tiraram do meu trânsito? É uma brudinha, essa coisa. Siddhartha Kolavetcha. Kolavetcha. Até esse que ele vendia... Esse que vendia frutas, né? Claro. Então, ele... Até, isso foi quando, no passatempo de Sanyas, ele chegou à noite, né? Pra entregar... Ele veio trazer uma abóbora, né? Do Mahaprabhu, não é isso? É uma abóbora, né? Pra que a mãe... Que a mãe de Mahaprabhu pudesse preparar. Mahaprabhu gostava muito dessa abóbora com... Com leite, né? E... O que? Coco? Não sei. Arroz doce com leite e abóbora, né? Como é que é abóbora? Abóbora, leite, arroz... Açúcar cozido. É, são um gosto de abóbora, né? Que o Mahaprabhu gostava muito disso, né? E aí? Põe açúcar? É, põe açúcar. Ou estégia. Estégia, não. Você bota açúcar. Você bota açúcar. Bota açúcar na preparação. E... E lá pelas três horas da madrugada, Mahaprabhu vai embora. Ele vai tomar sânio, assim, né? Visto no preto, está dormindo. Sati mata. Sentiu o que ia acontecer. Ficou acordado a noite toda vigiando, né? Vendo o que ia acontecer. Aí, Nimae prestou reverência. A mãe Sati permaneceu sentada no portão. E aí, ela ficou como estática. Ficou em choque. E mais nadou no Ganges, né? Ele vai para Kato, onde ele toma sânio, assim, né? Então, chega lá, ele vai no ashram de Kesha Bharata. Então, ele... Pede sânio pra ele, né? No início, ele não queria dar, né? Kesha Bharata não queria dar. Ele falou, não, você está maluca. Sua esposa, sua mãe, né? Mas ele viu que ele era muito determinado. Ele falou, você tem que pedir permissão pra sua irmã. Esse que o Mahaprabhu volta, né? Pra sua mãe, né? Aí ele volta, pede permissão, depois toma sânio. Então, ele disse que brindava em estado de consciência, como um hipnotismo. Tomar raprabhu, ele... Depois que ele toma sânio, ele sai correndo. Onde está brindava? Não brindava, não brindava. E queria permissão. Bom, era tradicional. Tomar sânio e se permissão. Tomar pro... Agiu assim, né? Mas aí, a Duita Chara, a Bupa Don Tena Parbu leva ele pra... Para... Shantipur, né? Ou seja, pra encontrar lá a Duita Chara e encontrar a mãe Sati de novo, enfim. Os devotos, né? Tá aí um paralelo que se faz aí com Mahaprabhu e os passatempos de Kurukshetra, né? Porque as golpes, ou seja, as golpes quando chegam em brindava, né? Elas ficam frustradas. Cadê Krishna? Cadê a pena de pavão? Cadê a flauta? Cadê... Nossa, vê que Krishna é um elefante cheio de guardas, aquela coisa... E a Krishna fala, não, a gente pode... Vamos conversar ali. Ele fala, a gente... A gente quer que você volte pra brindava, gente. Vamos levar vocês pra do arca, né? Fala, não, a gente não quer isso. A gente quer você em brindava. Elas não aceitavam isso, né? Então, esse sofrimento que elas têm ali, né? Isso é Kurukshetra, né? Isso é Kurukshetra, né? Isso foi em Kurukshetra que aconteceu, né? Nesse equilíbrio solar, né? E isso representa o Ratayatra, né? Esse passatempo de Mahaprabhu, o Ratayatra também, né? E aí se explica, quando Mahaprabhu retorna pra Nova do Ip, né? A multidão tentou vê-lo, né? Todo mundo queria estar com ele. Então, ele faz esse paralelo, né? Mas quando ele chegou lá, já era um saniasse, então já estava diferente, né? Ele ficou alguns dias, fez um festival, depois foi embora. Até fala, né? Ele subiu no telhado da casa de Vachaspati, com suas roupas vermelhas e saniasse, né? Posicionando como um habitante permanente de Nova do Ip e como um dos membros de Srivassanga. Tá. Aí quando o Ip, ele está contando esse sentimento, né? Quando as pessoas veem, né? Imagina o Mahaprabhu no telhado de uma casa, lá com roupas vermelhas, né? Então, isso representa o quê? Representa quando Krishna, ele vai... Ou seja, quando Krishna vai pra Dwarak, não volta mais pra brindá-lo, né? Os devossos ficaram... Se queimaram dessa tristeza, né? E, claro, ele ficou alguns dias ali, né? Esse retorno de Mahaprabhuva Nova do Ip foram alguns dias somente, né? Os devossos ficaram muito perturbados com isso. Então, Mahaprabhuva Nova do Ip, ele ora, né? Quando chegar o dia, né? Que eu vou... É que o Nimaipandja vai abandonar essas vestes de renúncia, né? E se vai juntar ao Kirtan na casa de Srivassanga, né? No Srivassanga, né? Agora, ele não pode vir aqui porque ele é um saniasse. Ele não pode retornar à sua velha casa, né? Então, a gente foi desterrado por ele. Em nossa aspiração, a gente quer ver ele... A gente é como as golpes, né? A gente quer ver ele não nas vestes reais, né? A gente quer ver Mahaprabhuva como ele é mesmo, como... Eles queriam ver Krishna como um vaqueiro, né? Não Krishna como, né? Como um rei, né? Mas, enfim... Bom, ele está falando do aparecimento de Mahaprabhuva aqui, Bhaktivedanta Narangushumara, né? Ele falou que nós estamos no dia 23... No ano... 23 do Falgunga, na era Shakabda... Bom, esse calendário a gente não tem, 1407... De acordo com quem era cristã, 28 de fevereiro de 1400 e... Ó, 28 de fevereiro, né? Carnaval! É... É... 1486... Dia de lua cheia e apareceu no crepúsculo, tá vendo? No crepúsculo a gente vai quebrar o jejum. Houve um eclipse lunar naquela noite... Ele apareceu no... Bom, estou repetindo aqui, né? De 7D... Ele apareceu perto de uma árvore de nin, né? Por isso também botaram o nome nele de Nimai, né? E como a sua pele era dourada, foi conhecida como Goranga. Diz que ele era muito inquieto na sua infância, Mahaprabhuva era muito... Traquina, né? Quebrava tudo, né? Diz que de uma vez ele subiu no ombro de um ladrão, esse... É... É... É muito... Ou seja, o ladrão levou ele, né? Por toda a cidade, eles queriam raptar o Mahaprabhuva, mas o Mahaprabhuva acaba levando ele... Esses ladrões de volta para a casa dele mesmo, né? Um dia é caro, isso ele implorou pela comida que estava sendo oferecida da idade na casa de um devoto, né? É... É... Diz que ele chorava com frequência, só parava quando alguém cantava os santos nomes, né? Aí ele ria. Ele voltava a... Quando ele voltava da escola, ele brincava no Ganges, né? E ali ele fazia muitos passatempos ali, né? Ou seja, então ele era muito traquino, assim, né? E quando, claro, quando Vishwarupa toma Sanias, aí ele muda um pouco, assim, fica mais sóbrio, né? E aí quando ele se tornou o mais famoso, né? Ele se tornou um erudito famoso, né? Essa é a mudança dele, né? Ou seja, ele se tornou muito mais moderado, né? Porque quando ele estava no Ganges, os brâmanas iam cantar o Gaitri no Ganges, a Mahaprabuyalara jogava areia neles, né? Contaminava eles, né? Eles ficavam... Ficavam bravos, né? As mulheres iam fazer as oferendas, né? A adoração, né? E aí ele, para obter um marido, uma coisa assim, a Mahaprabuyalara estragava todas as suas ritualísticas, né? Ela falava, não, vocês vão ter... Se vocês ficam chateados comigo, vocês vão ter um esposo velho, né? Pobre, né? Impotente, uma coisa assim. E a Mahaprabu tá sempre causando, né? No Ganges ali, né? A gente viu no Chetanabara, a gente leu, né? Muito bonito esses passatempos. Mas depois eles foram mais sóbrios. Aí ele estudou na escola de Gangadasa, né? E outros meninos frequentavam ali, como Gadada, Damodara, Jagadananda, Mukunda. Em Antarduipa, ele esmagou o orgulho do campeão de erudição, chamado Keshava Kashmir, né? Ali foi... Keshava Kashmir era praticamente invencível em erudição, né? E quando ele tá lá, aí eles... E ninguém, quando ele chegou em Nova Eduipa, que era como centro, né? Local, locais... Local mais importante do Niaia, né? Keshava Kashmir, ele... Ele começa a desafiar os panchas e ninguém aceita o desafio dele, porque sabia que ia ser derrotado, né? Mas aí o pessoal fala, vai lá, então é desafio animai, né? Que eles pensaram. Se ele derrota animai, né? Não tem tanto problema, porque animai é uma criança, né? Um garoto, né? Um jovem. Mas se animai derrota ele, então... E aí ele foi lá e... E foi derrotado por Tietchano Mahaprabhu. Mahaprabhu derrotou ele. Diz que ele... No momento, né? Mahaprabhu... Fala pra ele... Ele começa a compor, né? Uma poesia sobre o Ganjos, né? Começa... Verso após de verso após de verso. Quantos versos que ele fez? Mas foram muitos versos que ele compôs. E Mahaprabhu fala, olha, no verso... Cento. É... Foi cento e pouco? Não. Não foi muitos versos. Aí ele falou assim, ó, no verso tal tem um erro aí, né? No verso tal tem outro erro. No verso tal tem uma conjugação. E aí... Keshava ficou assim como... Como é isso? Ele nunca imaginou que na sua composição haveria erros, né? Ele era... Diz que ele era a encarnação, né? De... Diz que... Sarasvati, né? Sarasvati tinha a benção de Sarasvati, né? Tudo que ele falava, ele era abençoado por Sarasvati. Mas derrotou ele, assim. Fácilmente. O primeiro se casou com Lácteo e Priya, né? Deve. Depois ela abandonou o corpo, foi picada por uma cobra, a gente sabe disso, né? Vishnu Priya foi a segunda esposa dele. E quando ele viaja pra Gaia... Pra Gaia, ele... Ele encontra a esfera pura e inicia ele, né? Aí Mahaprabhu ele volta como um louco, né? De transformado, né? Ou seja, até esse passatempo, quando Mahaprabhu ele chega... Quando ele chega... E ele só fala Krishna, Krishna... Ele só... Tá muito louco... E a mãe dele é... Bom, aí eu falo pra... Coloca... É distúrbio de... É o Vata, é o Vata, é o Vata. Fala é o Vata. É distúrbio de Vata. Aí colocaram ele numa banheira, né? De água quente, né? Com óleos, né? Pra tratar o Vata. E aí... Aí Mokunda chega, né? E fala... Eu falo, ó Satimata... Satimata tá assim, muito preocupada. Eu falo assim... Não, você é muito ingênua, né? Você é uma pessoa muito simples. Você é uma pessoa muito simples, né? Você tá fazendo isso. Mas... O que o seu filho tem, né? A doença que ele tem, eu quero ter também, né? Eu quero ter o que ele tem. Ele tem Krishna Prema, né? Então... Aí Mahaprabhu fala pra ele... Olha, se você falasse alguma coisa diferente, eu já desistiria da minha vida, né? Tipo assim... Jai... Eu falo assim... Eu falo assim... Sative-se Após eu falo assim. E eu falo assim, né? Ele tem que ter tivesse sido assim. Eu falo assim. Você pode escolher? Você também tem um espírito para o são diretor? Sabe? Sim, eu falo assim. E aí Olha aí... Olha aí... Obrigado.